Vai drenar o tórax? É, pretendo. A mulher que está respirando melhor. Ótimo. Rosário, está me ouvindo? Rosário, está me ouvindo? Meu Deus, eu saí daqui! Meu Deus, eu saí daqui! Eu estou bem! Eu estou bem! Meu Deus, eu saí daqui! Eu quero que ela morra! Eu quero que ela morra! A dela Cristina! Eu quero que ela morra! Eu quero que ela morra! Olha, amarra ela e o meu pulo do doceiro e dá-lhe ver! Eu acho que a outra acordou. Vamos fazer um hemograma, bioquímica, tipagem e prova cruzada. Quero um raio-x de tórax e uma tomografia a caminho da UTI. Poupilas dilatadas. Sem reflexo, paralisia e plástica. Quer que procure a família dela? Rale e procure ver se ela tem carteira para doação de órgãos. É provável. Ela roubou meu namorado! Ela roubou minha peça! Ela merece morrer! Ela merece morrer! Me larga! Lidia, avize ao centro cirúrgico que vamos subir agora! Vá para a polícia! Eu quero que ela morra! Sua paqa! Que hora em que você fez o meu pulo? Não vai me larga! Cadê a segurança? Não vai pagar o pulo! Não vai! Não vai! Não vai! Vá! Calma, calma! Seguira! Cartel, não vai prestar atenção aqui? É difícil aqui no top. Doutor Beto, ligação da cartel. Onde está a sua mãe? Diz que vou ligar depois. Disseram que é urgente. Vai lá, rapaz. Tudo bem. Leva para a UTI.